Atenção, taxistas se reuniram no fim de semana para discutir a implantação de um terminal exclusivo para os profissionais que vêm aí do interior. Eles têm até o dia 23 deste mês para fazer o cadastramento. Confira agora na tela. O presidente do sindicato dos taxistas começou a reunião com o desabafo. Disse que sofreu um atentado nesse fim de semana. Eu estou andando com a minha família, tá certo? E eu percebi que alguém estava com uma arma ao lado, uma arma de cano longo. E naquele momento alguém estava de lado, girou para o nosso lado, apontou e atirou acima da nossa cabeça. Estava num carro, um moto? Não, eu vi ele de pé. E depois ele evaporou do local e eu não sei realmente os detalhes, de pé, de carro, eu vi ele de pé. Depois de reinterar que vai continuar a luta em favor dos taxistas, Gerson Ferreira falou sobre a adesão da categoria para participar do terminal. É que alguns municípios ainda estão em dúvida se vão ou não concordar com o novo sistema. A gente, na maioria das vezes, traz pessoas acamadas, pessoas de amodiales que vêm no carro da gente e a gente não pode, de forma alguma, se omitir de se afastar do cerrado cirurgia, do setor de amodiales ou de qualquer lugar. Por exemplo, tem outros tratamentos de pessoas acamadas que vêm no carro, que a gente tem vários tipos de pessoas para Caju que precisam do carro daquele local e a gente precisa retornar com esse pessoal. Mas a maioria está fazendo o cadastramento. Vai ficar uma parte para outras pessoas, vai ficar bom, né? Porque vão parar mais com essa implicância da SMTT e outros órgãos que estão aí na fiscalização. A gente está esperando que essa moção, que é o terminal de transporte por táxi interior, venha a organizar o sistema que hoje não tem organização nenhuma. O sindicato alerta que vai ter fiscalização da SMTT e quem não estiver cadastrado vai estar fora da lei. Vamos assinar para garantir a vaga no moção, para ver o que vai acontecer futuramente.